Alô pessoal, boa noite a todos, bom, consegui aí um segundo lugar, aí tá aí o meu nome aí Fernando, 39, segundo larga conseguindo Corujão, Corujão de hoje, e muito jogador pedreiro aí, muito jogador difícil, e consegui inclusive ganhar esse primeiro aí, do primeiro jogador, mas acabei que no último eu tropecei, então eu fiquei com 4 vitórias, uma derrota e um empate, vamos dar uma olhada pra ver como é que ficou, as partidas, vamos lá, como é que eu saio dessa aqui agora, nossa, essa tá doido tá maluco pronto agora sim, demora um pouquinho mais tá aí, tá aí nossa partida, abri não, vamos abrir, abriu, partida contra, é, contra o vencedor aí do torneio ele abriu com abertura rete, e eu saí com abertura um pouquinho diferente né, chamam isso de Owen ou é quando você abre com E4, mas tá ligado, tá tranquilo então, D4 da parte dele, foi um jogo mais posicional da minha parte né, que eu costumo jogar um jogo mais pra frente agora eu deixei ele vir, pra botar dois franquetes de uma vez, ele bota bispo ali em D3 agora, uns mais jogados meio de porco espinho ali, de E6 ali, cavalo agora em D7, quer dizer, nada agressivo, deixando ele vir ele bota agora C2 na dama, dama C2, agora que eu começo a adiantar os peõezinhos e é um C5, e ele bota a torre agora em B1, captura o peão, que ele deixou ali de graça e cavalo aí, agora avançando cavalo vai pra C6, ele joga o cavalo dele em B3, e agora avança o cavalo e a torre agora vai pra C8, que ficou aberto ali né, achei bom captura o bispo dele, ele vem com a dama em D3, roc, roc dele também, e avanço de F5 ele captura, e eu capturo de volta com torre e agora tá minha torre junto com o bispo, aquele bispo tá ali em B7 em cima do cavalo dele, e aí começa a confusão toda que tá armada já ele joga agora o bispo dele em... na coluna G ali, G5 né, e eu capturo o cavalo com o bispo ele captura de volta, e eu capturo... capturo o cavalo, capturo o bispo dele e ele captura o... meu bispo ali em F3, deixando a coluna ali de F do rei livre pra dar um cheque ali e agora ele deixou aquela área ali bem aberta ali complicou um pouquinho pro lado dele agora né vamos ver qual é que ele fica agora ele... agora tá ali dama e torre atacando F3 ele defende com o cavalo F3 ali que tava só com a dama e agora bota pressão ali pra vir agora na casa H2 tá ok e agora eu sei se eu fiz besteira, acho que eu fiz besteira agora o que dava pra ir... dava pra ir agora pra H4 quis fazer graça ali como diz Galvão Bueno e deixei ele... deixei ele voltar vamos lá, deixei ele se defender e eu botei agora o bispo ali em E5 isso, o bispo em E5 e ele agora veio atacando minha torre boto agora na mesma linha da outra torre agora vem com cheque e botei o do cheque ali agora ele botou uma pressãozinha ali né fuge agora pra B8 e... ele põe agora a torre em G3 e agora eu faço o descoberto ataco a dama dele com a torre e a... o bispo ali embaixo atacando a torre dele também ele foge com a dama e eu cato a torre dele com o bispo ok agora ele ficou com a torre a menos eu agora faço um pequeno sacrifício ali pra poder pegar um peão e mais o cavalo dele, ele rejeitou achando que ele ia ficar mais fraco tá, ele não quis tá, achou melhor me dar cheque e... quase que eu tomo prejuízo aí mesmo vamos ver como é que ficou ele veio me dar cheque que agora... ali é cheque não, veio atacar minha dama e agora que eu fiquei com um pouco de receio agora que ele veio agora pra... cheio de malícia com a torre lá no fundo e eu defendi com o rei ele catou a minha torre mas daí ele não viu que eu podia catar a torre dele também ali então, tá tranquilão tudo tranquilão sem crise agora eu proponho a troca de damas cheque ali com a torre cheque de novo de torre e agora eu proponho a troca de damas pronto tranquilo aí esse foi o jogo que eu joguei contra o campeão do torneio um jogo mais posicional tá diferente do que a gente costuma ver aqui um abraço pra quem ficou até o final esse... parte da minha do Corujão forte abraço pra todos e até o final e até a próxima e aí o o o